Se eu vou acabar o vídeo, pronto. Eu acho que eu tenho um pouco que ela vai ver o vídeo, mas vamos ver o vídeo, que é lógico, é só que eu vou ficar. Tchau, tchau. 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 Meu Deus. Olha a areia maldita. Tem que piscar de olho, né? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Meu Deus, não é comum. Meu Deus, não é comum, não é comum, não é comum, ladeira, careta, não é comum, ou é, não sei, só a mojang. Tchau, tchau. E aí, beleza. 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 E aí, beleza.